Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Hoje nós vamos aproveitar aqueles pedaços menores de estruturador que a gente tem em casa. Pode ser manta resinada, nylon acoplado, feltro, o que você tiver aí. Esse daqui é um pedacinho de nylon acoplado que eu vou utilizar pra fazer a nossa peça. Vou utilizar toda a largura dele. O meu tem sete centímetros de largura. Vou cortar aqui com vinte. Vinte por sete, mas você pode fazer em outros tamanhos também. Eu já vou riscando pra fazer a marcação do nosso passo a passo de hoje, da nossa peça. Tudo pra aproveitar os retalhinhos. Se for na manta resinada, você vai fazer a mesma coisa, mas aí se você quiser riscar primeiro no tecido, é mais fácil do que riscar na manta resinada. Aqui no nágua acoplado ele é muito fácil de riscar, né? Aqui por esse lado do tafetá, é bem fácil. Então, aqui ficou sete por vinte. Vou recortar. E você, tem muita sobra de material aí na sua casa? Aqui provavelmente não daria pra fazer nada, né? Dependendo da pessoa, não faria nada com esse pedacinho aqui de estruturador. É pequeno, mas tem utilidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui e vou cortar. Uma quiminha. Aqui eu cortei... Nem medi, né? Mas só pra você ver. Cortei um e meio. Um e meio por um e meio de cada lado. Sem querer eu cortei um e meio por um e meio. Mas vai ser isso aqui. Eu vou pegar uma vez o meu tecido principal e uma vez o meu tecido de fogo. Quem vai utilizar nylon acoplado, se quiser, nem precisa utilizar tecido de fogo. Mas eu vou fazer com o tecido de fogo, porque tem muita gente que não tem esse material aqui em casa. Aqui também eu vou aproveitar os retalhos. Eu vou utilizar esse retalho como tecido principal. Esse daqui como tecido de fogo. Onde que ele vai pegar melhor aqui? Eu quero aproveitar ele, então ele vai vir aqui. Vou pegar um pedacinho da orelha, mas não tem problema. Vou cortar também um pequeno pedacinho pra uma alcinha. Três e meio por sete. Três e meio por sete é o suficiente. Vou fazer isso aqui. Dobro. Abro e dobro novamente. E vamos levar lá na máquina pra passar a costura de um lado e do outro. Começando aqui por essa alcinha. Que eu vou dobrar. Costurado. Uma argolinha de chaveiro. Agora eu vou pegar isso daqui e vou estruturar meu tecido principal. Como que é que a gente estrutura no nylon acoplado? A gente posiciona e costura normalmente. Porque aqui ele não tem resina, então ele não vai grudar, né? Na minha peça. Eu preciso costurar mesmo. Preciso costurar tudo. Costurar em volta dele todo. E você pode até deixar pra cortar depois. Estou cortando agora pra ficar mais fácil. Pra você entender como que ele fica. Vai ficar desse jeito, né? Feito isso daqui, eu vou pegar essa argolinha. Vou colocar aqui do lado. Lembrando que eu tenho que deixar uma margem de costura pra essa parte aqui. Então, vou posicionar ela aqui. Dessa forma. Agora eu vou vir aqui aproveitando ao máximo o meu tecido. Meu retalhinho aqui. Não daria pra fazer uma peça grande. Mas uma peça pequena dá pra fazer. Que pode ser utilizada como um brinde, um presente pro cliente. Às vezes o cliente faz uma compra maior no nosso ateliê. E a gente acaba dando um presente pro cliente. Que isso agrada bastante. Que eu vou costurar deixando uma abertura aqui em cima pra desvirar. Costurar aqui com a margem de um pezinho de máquina. Ah, Rosa, mas essa peça é muito pequena, não vai ter utilidade. Tem sim, tá? Tem utilidade sim, vocês vão ver. Costurado. Agora nós vamos recortar. Aqui eu já corto essas pequenininhas. Pra não ficar muito grosso na hora que a gente desvirar a peça. Isso aqui tudo eu guardo. Não jogo fora também não. E agora sim nós vamos desvirar. O que eu gosto de utilizar uma agulha de tricô pra facilitar na hora de empurrar essas peças assim mais compridas. Ajuda bastante. Aqui puxo com a agulha. Aqui puxo com a agulha. Que eu dobro pra dentro dessa parte. E passo uma costurinha. E agora nós vamos pensar no fechamento. Se o fechamento for em colchete, você pode pregar seu colchete agora. Se for em velcro, você já vai costurar um pedacinho de velcro na sua peça. Se for com o botão, você pode bater o botão agora ou depois. Aqui eu vou posicionar ele dessa forma. Dobrando maior. E que ele vai se fechar assim. Aqui eu vou marcar sete centímetros pra fechar. Sete centímetros pra cada lado ele dobradinho. Antes disso eu já vou levar lá pra bater um botão. Porque eu vou marcar um botão aqui. E outro logo nessa parte pra fechar. Vai ser mais fácil bater com ele aberto. Já matei o botão. E agora eu vou prender aqui na lateral. Meço aqui meus sete centímetros. Pode colocar um alfinete ou um clipe. E meço do outro lado também. Porque sempre dá diferença. Não confia só nos olhos não. Mede mesmo na fita. Porque às vezes a gente olha, parece que tá certinho. Vai ver medindo, não está. Olá, mãe. Aconteceu uma coisa terrível com o meu pé. O que aconteceu, filha? Não, não, não. E aqui eu vou passar a costura dando a volta nele todo. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Um lindo chaveirinho porta-moedas. Feito de uma forma muito fácil. Pra você colocar suas chaves. Dar de brinde para os seus clientes. Eu tenho certeza que eles irão adorar. Uma pecinha fácil. Feita de uma forma super rápida. Veja só. Aqui você pode colocar suas moedas. Deixar guardadas ali. Às vezes você vai na padaria. Recebe um troco. Que não tem onde guardar na bolsa. E acaba ficando sem lugar de colocar. E aqui uma forma muito fácil de fazer um lindo chaveirinho. Parece ser pequeno demais, né? Que não vai caber nada. Mas cabe. Como você vê, aqui cabe a nota dobrada. Sem amassar ela toda. Só dobrada mesmo. Veja só. Cabe certinho a nota aqui dentro. E as suas moedas. Então, você vai dar um presente útil aí para os seus clientes. Ou mesmo fazer pra você. Pra lembrancinha de aniversário. Veja só. Uma forma super fácil e rápida de fazer. Pra presentear todos aí. Diretamente do seu ateliê. O que você achou? Quer mais passo a passo? Reaproveitando todos os materiais? Você tem muitos retalhos aí na sua casa? Já comenta aí pra mim o que você quer aprender feito com retalhos. Que eu vou adorar saber. E todas essas peças aqui que você está vendo. Já tem aula disponível lá no Projeto Bolsa. Bolsa Casinha. Já são oito aulas maravilhosas. A começar pela aula da Bolsa Casinha. Que é essa bolsa linda. Onde nós fazemos. Te ensino a modelagem e a confecção de toda essa bolsa. De uma forma super fácil. Tem molde pra imprimir de todas as peças. Tem a aula dessa bolsa. Tem uma aula completa de aplicação. Onde você vai aprender a aproveitar todos os seus retalhos. E criar lindas paisagens. Tem a aula da Bolsa Cúpula. Com molde dela em três tamanhos diferentes. Tem a aula da nossa shoulder bag. Maravilhosa. Que é o maior sucesso. Aqui ela possui um bolso. Mais um bolso interno. Bolso da frente. E a parte de trás. Ela possui esse bolso térmico. Pra você colocar aqui sua garrafinha de água. Tem também molde pra imprimir. Tem a nossa bolsa mochila. Que é uma bolsa maravilhosa. Super espaçosa. Pra você fazer uma pequena viagem. Ou utilizar pra ir pra faculdade. Pra ir pra escola. Fazer algum curso. Pra aquele passeio. Uma bolsa super espaçosa. E cheia de bolsos. Tem a nossa bolsa com compartimento. Que ela possui a parte de baixo. Separada. Que você pode guardar uma coisa embaixo. Sem misturar com a de cima. E agora tem o lançamento deste mês. Que são duas novas aulas. Que é a bolsa Rosita. Essa bolsa linda. Super fácil de fazer. Toda feita na máquina doméstica. Utilizando o vivo. Te mostro todas as técnicas. Pra aplicar este vivo. Tem também a necessaire Rosita. Que faz conjunto com essa bolsa. Pra você oferecer. Pra todos os seus clientes. Tem ela feita no sintético. E ela feita no tricoline. Com tecido de forro. Então todas essas aulas. Já estão disponíveis. No projeto Bolsa Casinha. E tem aula. A bolsa. Da bolsa Rosita. Com a necessaire. Então se você quiser. Adquirir essa bolsa. A aula dessa bolsa. Mais a necessaire. O preço promocional. Com cupom de desconto. Rosa 50. Te dá 50% de desconto. Na compra deste projeto. Da bolsa e da necessaire Rosita. O link está aqui na descrição. Mas esse desconto. Só vale até o dia 10 de setembro. Então esse projeto. Destes dois. Da bolsa e da necessaire. Vai sair por apenas 14 reais e 95 centavos. Mas se você quiser. Adquirir o projeto Bolsa Casinha. É um projeto maravilhoso. Com todas essas aulas. Um valor único. Onde você vai pagar. Ter acesso a todas essas aulas. Durante dois anos. E mais as atualizações. Que forem tendo no curso. Que eu vou trazer várias aulas. Ainda complementares neste curso. Então você só paga uma vez. E tem acesso a todas as aulas posteriores. Qualquer dúvida. É só deixar aqui nos comentários. Aí o link para adquirir. Este projeto. E o da Bolsa Casinha. Está aqui na descrição do vídeo. Essa é a sua chance de participar do sorteio Máquina e Acessórios. Este é o nosso sexto sorteio no Canal da Rosa. Neste sorteio são cinco chances de ganhar. Primeiro prêmio. Uma máquina 1522 RD da Janome. Essa máquina maravilhosa. Segundo prêmio. Kit com balancim. Botões e matriz. Terceiro prêmio. Mini ferro de passar e mini tábua. Quarto prêmio. Kit patchwork. Quinto prêmio. Kit com alça. Ferragens. E zíper. Todos os prêmios ainda levarão mais dois metros de nylon acoplado. Então clica neste link que está aparecendo para adquirir o seu bilhete. O valor do bilhete é apenas R$4. O sorteio será realizado assim que estiver com 100% dos bilhetes vendidos. Estamos atualizando todos os dias no Canal da Rosa no YouTube.